E aí, pessoal, o que quer falar? Eu, Felipe, vai vir aqui com vocês, continuando o combate com o Marcan Origi, exatamente onde a gente parou na saga Arca. E calma, calma que o Life's East Range vai vir. É porque eu tô, tipo assim, quero zerar a saga Arca, entendeu? Então, tamo nessa. Deslocamento rápido, ok. Senhor, para facilitar suas viagens, decidi configurar pontos de auto-navegação em diferentes áreas da cidade. Um dos meus destinos pré-configurados deve levá-lo ao Jezebel Plaza. Ok, então vamos nessa. Entendido. Estou perto de um agora. O Homem é bravo, viu? O cara nem tem barba ainda, velho. Ainda vai ter, velho. Desative o sinal de interferência. É assim. Era pra ver, mas ele nem apareceu. O folgado já tem ido pra casa dormir. Então, quando ele sumiu, mandaram a gente. O que? É dos reféns! Tá vendo isso? Mas o que que é isso? Não tô de brincadeira! Mexa-se! Projéteis de fumaça confundirão meu oponente. Preciso subir e ficar longe do perigo. Ele não pode atirar no que não vê. Realmente. Atacar de frente só me faria levar um tiro. E provavelmente o refém também. Mas eles não esperam o ataque por cima. Ninguém espera. Que verdade, né? Ninguém espera. Homem! Tá, ok. Tem inimigos armados aqui, beleza. Vamos lá abrir. Então vamos nessa. Ah, dá pra dar uma cópia daqui. Meu Deus, os caras... Violentes ali. Tá, pode deixar. Tá, pode deixar. Não mataram nada, gente. Já matei. Você, no caso. Foi o cara que está vivo. Eu sou um super-herói. Eu só quero que você vá para um lugar seguro. Ô, Batman. Rapaz, agora o cara se sentiu... Ô, pai tá como, filho? O pai tá embaçado. Então você pega. Não acredito que o problema nesta torre foi causado pela tempestade. Preciso montar uma cena do crime e descobrir o que aconteceu. O primeiro passo é identificar a vítima. Beleza. O nome da vítima é David Shannon, um funcionário da ótica Gotham. Ele veio consertar uma torre da rede. Mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta. Cadê Schofre? A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão que começou naquele painel de acesso. Vou examiná-lo em busca de mais pistas. Ok. Examinar o painel de acesso. Parece que o painel foi adulterado para detonar quando um cartão de acesso fosse usado. Alguém queria impedir o conserto da torre. E pelo jeito esse alguém deixou impressões digitais. Alfred, estou enviando algumas impressões para análise. Avise-me sobre os resultados. Certamente, senhor. Buscando agora. E aí está. São de certo John F. Baker. Um criminoso bastante comum. Só fez trabalhos pequenos. Só que... É... É curioso. O que é curioso? Baker está morto, senhor. O corpo dele foi encontrado no distrito dos diamantes cerca de uma hora atrás. Parece que alguém está tentando eliminar evidências. Posso desativar o painel de acesso adulterado com o meu sequenciador criptográfico. Para isso preciso dos códigos de criptografia do cartão de acesso da vítima. Reveria a cena do crime para descobrir onde ele está. Tá, vamos lá. Ah, já sei onde ele está. Tá, tá aqui, ó. Aqui. De que tá. Cadê o cartão de acesso? Aqui, ó. Caiu aqui. É, agora vai. Vamos lá. Não, tem que abrir com a mão. É, tem que abrir na mão. Bora lá, então. Beleza. Não, mas que ele abre na maior cama do mundo, né, velho? Este cartão tem todos os códigos que eu preciso para invadir os painéis de acesso da torre da rede. Beleza. 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 Vamos lá, o sequenciador criptográfico. Infortúnio. Ok. Deu uma travada ainda. Mas bora lá. Convento. Convento. Fale com o DPGC. Avise sobre o corpo. Envie os dados da minha análise também. Certamente, senhor. Significa que encontrou a fonte da perturbação? Eu creio que sim. Eu creio que sim. O cara, com essa força para a paz? Olha. Bora lá. Veja só. É o rei dos bandidos em pessoa. Eu imaginei que era uma questão de tempo até você aparecer. Perdão pela bagunça lá embaixo. Quem é você? Pense em mim como um grande mistério. Um que você nunca vai solucionar. É o enigma, então. Você deve se achar muito inteligente. Isso sim é inteligência. Eu controlo torres por toda a cidade. Com elas funcionando, o seu pato é inútil. E tudo indica que vai continuar assim. Esta aqui está praticamente implorando para ser do ar. E mesmo assim você está de joelhos. O trocadilho foi intencional, claro. O trocadilho foi intencional. Bora lá, então. Deixa eu ver aqui. É... Altura máxima. Eu estou lá ligando com o Máscara Negra. Eu estou cagando e andando para ele. Tá aí. Com a interferência fora do ar, posso passar com o Batwing. Aqueles retransmissores são parte de um sistema de segurança. Só não sei o que estão protegendo. O enigma deve estar por lá. Vou fazer uma visita a ele. Beleza. É... No caso é para a gente continuar a missão principal. Está ali a missão secundária. Imagina então que seguirá para o Jezebel Plaza. Esse é o plano. Mas também tem uma pista sobre o enigma. Não pense muito, senhor. Nós dois sabemos que o senhor vai acabar fazendo as duas coisas. Rapaz. Talvez eu não faça não. Batman pode até fazer, mas eu não garanto nada. E agora temos liberdade para fora. Se não chegar ao Jezebel Plaza antes da negociação de arros, não vou achar o Pinguim. Ah, e aqui é legal que dá pausa ao Ork avançado, se não se enganado já. Né? É, dá pausa. Exato. Parece ser o crime em andamento que a central nunca veja se anexou. Eu poderia investigar e talvez até deter o crime. Mas também preciso chegar à venda de armas, mas você não vai passar. Vamos aí então. Vamos. Fiquem juntos. Olha aí. Ah! 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 Finalizado no Batirang. Beleza. Bora lá. Vamos dar o Batirang. O Batirang. O papel avançado. Vamos nessa. Esta é uma ponte longa. Tenho que usar meu acelerador de arpem. Espero que tente manter a descrição esta noite, senhor. Confie em mim. Vou neutralizar esses assassinos antes que me vejam. Não é só isso. Não é só isso. Se uma criança curiosa for ver o que está tamborilando no telhado, ela espera avistar o Papai Noel. Não uma criatura morcego vestida de preto. Eu não tamborilho. Não tamborilho. Que diálogo foi esse, véi? Que diálogo morra natável. Não pode usar o acelerador de arpem. Beleza. Ver o desafio dos cabelos da treva. Sabe o que rola no hack game? É, mas sabe que isso é um monte de multirais. Acho que a gente vai lançar para aqui, né? Tudo atrás dele agora. Só vamos então. Quer dizer, vamos fazer um monte de coisa na imprensa para impor respeito. Mas, na verdade, é que ele manda em metade da força. Opa! Opa, opa, opa! Vamos ver aqui o que eu vou fazer. Só para o lado? É. Acho que fui o primeiro a chegar. Tenho que encontrar um lugar para ficar de tocaia despercebido. De tocaia, ó, é? O pinguim. Nenhum centavo troca de mãos nessa cidade sem que ele saiba. Se alguém sabe onde o Máscara Negra e seus assassinos estão, é ele. Mas o pinguim é difícil de encontrar. Se os capangas estão em negociação aqui, eu farei com o que falem. Pessoal! Dedo duro. Então, garotinhos, o que querem de Natal? Esperem. Eu já sei. Agora vejamos se vocês foram malvados ou... Ho, 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 ho. Bom, zinhos. Idiotíssimo, né, velho? O elemento com o chapéu de noel deve ser o chefe. O elemento com o chapéu de noel. É a maior formalidade para falar, tá ligado? Oh, calma, amigo. Vamos ver o resto, então. Rapidamente ele vai do de arma primeiro. Temos que entrar na ação. Nossa, tem fim de certo punguinho, velho. Esse aqui. Oh, senhor! Não morre. Ok, ok. Eu desisto. Resistência do cara. Interrogado. Sai daqui! Onde está o pinguim? Eu não sei. Onde ele está? Eu juro. Maldição. Acorde! O que houve? Hora de falar. Onde está o Paublepot? Me solta! Se você insiste... Esse Batman é ameaçador. Por favor, pare. Pare. Eu conto. Eu conto tudo o que quiser saber. Por favor, não! Tarde demais. Já tenho o que preciso. Você é louco! Você é louco de pedra! Se eu puder acessar esse cartão SIM, posso localizar o pinguim. Alfred, tenho interferência nos meus sistemas de comunicação. O problema é no seu lado? Não, senhor. Estou vendo também. É da torre GCR mais próxima. É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de auto-navegação do Bedwink. Destaquei a torre em seu mapa. Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o pinguim. Subi de nível, bora lá. Vamos lá botar mais brindagem aqui no nosso... Ele do morcegão. Vamos lá. O nosso amigo herói aí. Aqui é Gotham, né? Eu acho. Só que no caso aqui é Gotham, só que... O que é isso? É ele! Mata ele! Não acredito! Isso não é justo! Não acredito! Temos boa chance. Beleza, já foi. Olha só quem apareceu. Imagino que você pensou que pode me enfrentar. Vai em frente. Quero muito acompanhar seu fracasso de perto. Ah, já entendi. Tem que usar batalha aí. Vamos lá. Ah, típico. Quer dizer, para que usar recursos cognitivos em um problema se você pode apelar para a força? E agora foi. E é assim que se desbloqueia o negócio sem usar a força. Né, Enigma? Beleza. Beleza. Deixar passar. Parabéns. Talvez você não seja tão estúpido quanto eu pensava. Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto. Gostei. Vou ser frango, então. Quero a limpeza de Gotham. Ela está cheia de brutos que controlam as coisas com violência e intimidação. Você não respondeu minha pergunta. Por que você não me deixou terminar? Ahem. Quero me livrar dele, espátula. Para melhorar o padrão intelectual e moral de Gotham. Mas eu não sou um batamontes como você. Eu sou muito mais refinado. O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar. Não há nada digno nisso. Uma resposta previsível e banal. Adeus. Ok, vamos lá. Agora eu posso acessar o cartão SIM que peguei do traficante de armas e invadir a comunicação do Pinguim. Beleza. Calma aí. Ainda pode ficar certo o negócio aqui, né? O Pinguim está nervoso porque a negociação deu errado. É. Se eu estivesse envolvido nisso, eu cairia fora da cidade. Alfred, tenho um sinal dos capangas do Pinguim, mas não é associado com nenhuma frequência conhecida. Ah, sim. Vejo aqui. Parece que o Pinguim possui sua própria rede de envio privada. Usando transmissores de laptop e comunitações ad hoc. Ele envia as frequências para seus homens por rádio bidirecional. Há duas dessas estações de comunicações perto daí. Ótimo. Marques no meu mapa. Se eu encontrar e invadir esses walktops, posso triangular a posição do Pinguim. Ok. Agora que eu vejo, mano... Vou ter que fazer... Vou ter que reprogramar a minha... Minha tabela de vídeos, cara. Vou ter que reprogramar ela toda, basicamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bate-me. E é bom porque tá dublado, né, cara? Isso é bem legal, né? Tá dublado, né? Isso tem bastante essa parte. Ai, fora. Possibilidade de missão em breve. Mantenha o canal aberto. Ah, chamando de eu debater aberração, mas fiquei ofendido. Ah, velho, olha isso. Até pode ir pra finalizar um cara, velho. Beleza. Vamos lá, mexendo na frequência. O Batman, acha que eu acredito nisso? Tenho que achar a próxima estação de comunicações, então poderei triangular a posição do Pinguim. Trabalhar nosso carregamento. Vamos salvar a própria dele. Então, da próxima vez que inventar uma história, torça pra que a pessoa que esteja ouvindo seja mais burra que você. Não tem ninguém mais burro que você. Senhor Cobolbot, juro que era um morcego. Ele jogou o Rick do telhado da torre do relógio bem na árvore de Natal. Não me importa o que você acha que deu. Se você não voltar aqui com o meu dinheiro em 10 minutos, eu vou arrancar os seus sonhos. Você nunca mais precisa se preocupar em ver nada. Estamos entendidos? Sim, senhor Cobolbot. Desculpe, senhor Cobolbot. Senhor Cobolbot. Desculpe, senhor Cobolbot. 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 Acho que eu olhei. Acho que eu... Vocês joiam de ouvir essa palavra só no início do jogo, velho. Cobolbot. Acordo. Que a gente veio de rato? Reisei na rato? Pensa direito, meu irmão. Como tudo, não tem ninguém de guarda nessas estações que não precisam não. Aí, de repente, na noite mais frio do ano, a gente tem que ficar de guarda. Até onde pude a caixa de ocupação cresceu. A gente tá aqui por causa de todos esses assassinos nascidos. Calma. Não. Tá ok, aqui tá meio difícil né? Tá, volta aqui véi. Não dá pra vir pra cá. Tá ok, calma aí, calma aí galera. Que mentira. A zero cobertura, vou ajudar o cara. Acabou. Acabou véi, ué. Vamos rápido. Esses retransmissores não podem estar protegendo nada de boa. Melhor destruir todos os que eu encontrar. Ok. Eu destruí com uma batiga, véi. Beleza. Certo pessoal, escutem aquilo. Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas do Modern Deck deste ano depois do que aconteceu hoje no Jezeville Plaza. Faz só pra mostrar como o som legal, as lutas continuam. Então, vão para o navio agora mesmo se quiserem fazer suas apostas. O pinguim está se escondendo em um navio velho. Não é à toa que ele foi difícil de achar. Não vou operar os atrasados. Obtenha acesso ao Final Offer. Beleza. Pega ele! O pinguim tem atiradores por aí. Tenho que neutralizar esses atiradores em silêncio para avançar. Neu... Um aviador forasteiro deste ano. Um cara aí, Budinsky. Ah, é. Eu ouvi falar dele. Um grandão falador. Chamou ele de choco, chocante, alguma coisa assim. Isso mesmo. Chocante. Espera aí. Não vou deixá-los aqui. Não vou gastar uma bola, tá bom? Espero que não. Isso ia mudar apostas. E, eu tenho que ligar para o meu agente de apostas. Eu tenho que ligar para o meu agente de apostas. Ai... Meu Deus. Pera aí, deixa eu botar aqui e já mais coisas aqui, né velho. Eu boto aqui e brindar reba... Não, brindar rebalhista e capô. Ae. Não, 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 não. Não, não, não. Beleza. Eu acho que ninguém viu nada. Dois retransmissores destruídos, ah não, ah é de outro lugar aqui, deixa eu ver aqui. Ixi, como é que eu faço aqui? Rapaz... Complicou. Deixa eu pegar aquele cara ali, aquele outro cara vai me ver? Não, eu espero que não. Ok, ele não me viu. Ai não, parceirinho. Ah, beleza. Beleza. Essa granada de fumaça eu vou usar já já. Calma aí. Agora é muita calma, muita hora nessa calma. Beleza, agora a gente pega a granada de fumaça. Vem aqui, jogando o meu Doof 2. E pronto. É isso galera, pô mano. Respeitar aqui o rei do preparo né filho. Se bem que eu quase caguei ali né, quando o Snap me viu. Parece que alguém trouxe um orcego pra uma luta de facas. Tá, beleza. Aqui a gente já sabe como é o esquema né. É desviar, basicamente. Beleza. Isso, e eu preciso de alguém pra limpar o victório. Ah, 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 ah. Quem não vêem que eu não percebi. Quem não acostou em mim mesmo. Eu não tenho a sua vida. Eu preciso de alguém limpar, eu preciso de alguém limpar o victório. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Quem está pronto para... Olha pra isso. O pinguim organizou um tipo de torneio de lutas. É o namato e eu tenho que ir. Um. 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 Nossa, então você pega. Finalização linda viu velho. Beleza, vamos nessa. O que é aquilo ali? Dá pra pegar? Não, tá congelado Mas é por isso que não dá pra pegar, né? Ah, e aqui? Pra pular aqui? Só pular? Ok Nossa, eu vacilei demais Amém Nada de ter medo É fácil É fácil De regulations, atuarem, atuarem E atuarem Um segundo Ah, que eu vou fazer um negocinho bom? Vamos aí então. Aqui a gente já tá ligado como é. Agora lá, só puxar aqui um negocinho. Deu uma cravada ainda, mas tudo bem. Ok, velho. Parece que não esperava, parece que era uma nova tecnologia. Tá, você vê que tipo assim, o Batman Aorys é um jogo legal, mas ele apresenta novidades. Só que tipo assim, as coisas que já se passaram, ele não diz nada, entendeu? Ele só tipo, por exemplo, aquela faca ali. Ele não explica muito bem assim. Ele até chega a explicar, mas não chega a dizer direto que ele tá funcionando errado. Ok, deixa eu ver. Tem que esperar aqui, né? Beleza. Vamos lá. 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 Agora, esse é um velho do mal. Do mal mesmo. E ele merece boas-vindas apropriadas, não é, rapaz? Você me poupou muito trabalho vindo aqui, Vatman. Vou matar você. Depois vou dar um choque no seu coração. E matar você de novo. Você está pronto! Estou atrás do Vatman negro. Onde você está? Fica então, bora, bora. Não estou aqui para falar. Estou aqui para te dar uma surra. Esta é a sua última chance. Não vai me encaixar assim. Você vai receber uma lição sobre a dor. Espera, já? Quem vai me mostrar onde o pinguim está? Mano, como assim? O que foi isso? Certo, seus inúteis. Hora de fazer por merecer a janta. Ok, ok. Eu não esperava por isso. Continuem atacando. É bem fácil, né? Na moral, né? Virava que eu esperava uma batalha bem difícil, né? Eu sei que eu estou em batalha, mas bora, vai. Beleza. Onde estou aqui? Juntos. Rafa! Mudar assim acaba com a reputação do Kogonkod. Eu sou prontos. Ele está indo atrás do seu chefe, rapaz. Vamos deixar ele? Para Boca! Acho que tá comigo aqui. Ah, ok. Se a batalha do chefe não compensou, essa batalha aqui tá compensando. Não tá tudo bem. Vem aqui. Vem aqui. O único caminho é pelo teatro, do outro lado do cassino. Mas você não vai passar da Tracy. A Tracy não é um problema. Beleza. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Continuaremos no próximo episódio. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. É isso. Falou. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.